Fala pessoal, olha só, agora dessa vez vim conhecer uma outra atração aqui da cidade do Horizonte, da capital, que é o Palácio da Liberdade. Esse palácio aqui, ele foi inaugurado em 1897 e olha só, ele tem tudo a ver com a nossa capital federal, Brasília, porque aqui, quando era governador, JK passou por aqui, não só Juscelino Kubitschek, mas também Tancredo Neves, isso mesmo. E o Palácio da Liberdade, que foi sede do governo de Minas durante muito tempo, hoje é a sede do governo, é a cidade administrativa mais moderna, que fica indo para Confins e veja só, bem ao lado, à frente do palácio, tem a praça, a Praça da Liberdade, isso mesmo, Praça da Liberdade. Olha só essas palmeiras imperiais belíssimas, que enfeitam e que dão no ar da graça aqui na região, onde fica esse monumento histórico, que é o Palácio da Liberdade, que faz parte da história de Minas, mas também da história do nosso Brasil.